Oh, que bom o eterno Deus comigo Sim, tudo vem, tudo vai Tudo nasce, tudo morre Tudo deste mundo, tudo é vaidade Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ser Eu vou, 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 eu e aí e aí e aí olha o que você quer fazer? olha pra ele? 99.... estômago 1 voto 4 voto Ajuda o Poder. O Poder. Ajuda o Poder. Ajuda o Poder. Ajuda o Poder. mas que não tinha faleslis para criar o grupo a o cujo é o preto mamaconi tu é né? a vano vou ir se meter para entrar na administração dos outros assim quando os outros vão começar a me livrar já fica aqui que vou ir se não me livraram mas vou ir se continuar a criar a leste anel e daí já começar a criar a leste anel se derrota a leste anel, eu não vou querer depois que não é como é como a dousa vou ir se meter para entrar na solução que é um canto criado e não tem solução para você e não tem solução para você se derrota a leste anel se derrota a leste anel se derrota a leste anel se derrota da todas as situações complicadas não tem que proteger a leste anel nem que o filh dos outros se derrota a leste anel com a leste anel não tem que protegerá a leste anel é o simbola da nossa rollota se derrota a leste anel com o filh da sua mãe não tem que protegerá a maloca se derrota a mais com a leste anel com a leste anel com a leste anel Meu Deus te promete Eu te promete A Jesus te promete Ele espera o Senhor Você vai fazer tudo A gente nos irmãs Você vai fazer tudo A Pior A Mãe Ele para o Senhor Você vai fazer tudo A Dior Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Amém! E se você é na.. Esse é o momento é cheie. Nossa Senhora que você nunca me interessa. Se você nunca me interessa. Você nunca vai estar sempre abandados. Amém. Meu amor está ali. Meu amor está aqui eu vou falar sobre mim. Meu amor é esse o nome eu comigo. Amém! Amém. Amém! Amém! Meu amor e seu nome é facebook. Amém! Eu vou falar isso amanhã. Que isso é o que você está falando. Eu não planejei, eu não planejei. 2424, eu não planejei deles Amém 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 Mas eu tenho uma pessoa que sente o dia mais não sozinha E não me engano para mim Então é uma pessoa que tem de mim Our own do que você está dizendo de nós Até? Até? O que você acha que nós temos? O que você está fazendo? Mas hoje, você não pode me amar de cесar Não é um caso a um sangue É um caso de você Você coloca mais não tem como eu vai pegar uma pessoa que perdeu na vida Mas você não significa o que eu acho de vocês Eu vou dizer que você não é possível E aí a gente vai se 시 prefirar minha mãe e a minha mãe. Então, vai terá mais uma coisa? Traga a minha mãe. Quando você vai me sur o meu filho, ele vai falar que não está ocupa. Quem vai falar com o meu filho, quando você vai se tocar, eu não vou falar o filho, em si você quiser o que você quer? todo mundo mundo cance o mundo mundo cance o mundo cance o mundo cance porque eles precisam porque eles não estão vendo Parou amen mas todos eles precisam mas todos os israelis eles estão começando a me rever Mas não o Senhor, a ouvido o prêmio de Moís, a Bíblia diz assim, que Deus vai dar a revelação a Moís, que Moís vai dar esse morceão de voo, e quando você vai dar esse morceão de voo na luta, ele vai dar uma história para que meus irmãos possam se voar. E o que você vai dar esse morceão de voo na luta, ele vai dar uma história para que meus irmãos possam se voar, e quando você vai dar esse morceão de voo na luta, ele vai dar uma história para que meus irmãos possam se voar. Apenas a ter comprado por isso, que meu irmão está em seu íngente de voo na luta, ele vai dar esse morceão de voo na luta, ele vai dar esse morceão de voo na luta, ele vai dar esse morceão de voo na luta. Amém, não é porquê que o prato também não é nao para a reservação de Jesus? Não é porquê que o prato é pepagado, não é porquê que o prato é pepagado. Não é porquê que o prato também não é nao para a reservação de Jesus? É a sua cabeça, e você está fazendo no truite. Não é porquê. Amém, amém. Sim, ore deba. Amém. Amém. É só que você não está sendo? É só que você não está sens芽. Você está sensível a sensibilidade à sua vida. Você não está mesmo? Fica a sua minha vida na verdade. o acrílico o acrílico uma pessoa das o acrílico Noss obediente Porque não há de fazer isso? Exatamente, in precisamos. Deus te abençoe. O Nascimento da Câmara E não apoiar o Luísmo Ele se brilha para uro Ele se repou E não adoram as coisas Como é o Luísmo Amém! Amém! Mas se desjou se marchou, que foi a que ele não pudesse dar um ponto de atração que ele não pudesse que ele não pudesse fazer que ele não pudesse que ele não pudesse e que ele não pudesse que ele não pudesse minimizar ele e que ele não pudesse minimizar a situação MENINISER A MININISER MININISER A MININISER MENINISER A MININISER A MININISER A MININISER A MININISER ter um eu dano eu já tenho um 20 dias de vida eu não sei o que vocês vão passarem em barriga é como se vocês vão passarem a barriga é eu não sei o que nós vamos é que a gente tem prontado e aí você vai fazer mais aí aí tem que ser que eu vos heterosseis é um homem não sei que ele se aparente eu não sei que isso não que é que a dor aí é que você vai ficar aqui aqui é que é que é que você vai fazer Para estar no Zipa Cada76 da Jipa Vidadou de Deus na Jipa Nós somos Jesus na mesa Nos starting, Jesus não passa Às vezes a Deus na Paz Nós não programamos a igreja Para estar com um gelador isso, porque tenho해�穴 uma semana quando você sairá eu tenho um rock amém mas um, uma semana, não há nada tem passado um Hard ti porque não aspira que vai embora sim não está Paragatê com a palestra de Deus Paragatê com a palestra de Deus Mano α pena vou bater casa Mano a palestra de Deus Oh Pedro Desexplicação não Desexplicação Por que se vier à liga e se vir à liga e se passe a café Diogo eu aqui em meu cariço e vou fazer aqui Eu não vou sugerir até ela Eu não vou sugerir para ele Antes de me cuidar com ele É que ele dá bem-me, meu Poh ... ... ... Les carregados para que o povo esteja foguete Anas que tem nada por nós Toda as coisas tinha happendo Pastel Só aqueladoa para melhorar Olha como aquele aquele outro um A manhã, a manhã telecelébata, euaby que o senhor é uma coisa assim, eu digo que é uma coisa branca, então euo as modificações do que ele tem que ter um ser e um ser. Então você faz o que eu não sei se jamais, eu tenho a presença do que a minha mulher, ele tem que ter ouver o que eu não sei se sempre. Então eu estou a ser do que meu povo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ter feito isso. Eu não tenho que ter feito isso. Eu tenho que ter feito isso, eu tenho que ter feito isso. Mamã, bebe a Daria e a Sama O momento que a gente pode fazer aqui na cidade É tipo o primeiro reino de Senhor Por nossa água Porque você é do ano que se levantou Quando é de uma bola se batou Você é do ano que criei Quando é de uma bola se batou É do Senhor, meu irmão Na guana Tá fechado Aí não foi nem de Emma Amém 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 Mas você sabe que tinha então Sabe de uma coisa de chocolate Se eu for como uma mulher com a maiole Porque ela vai ficar com a chino de Deus Tava a família que fia com a chino de Deus Tava a família que fia com a chino de Deus Silvete, l'olete de Jesus Amém Amém Tava a família que fia com a chino de Deus Silvete, giflet Una velha de de Deus Cine de Deus Refarto O tubo Fumboca, propônia, buca Tenei que arranjo Tenei que continue la base a bello de ser Nao, tenei que seja Agora que você também é o que você tem de uma mulher E aí, quando ela é isso Tenei quebrar de uma mulher com a gente Ou tenda a chino de Deus Amém 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 Ah ah Tanta boa hora é o pai de ser Não Eu sou reconhecer. Amém 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 A pósia A qual você pode reconhecer? Eu vou dizer que O que você pode dizer? Que a pessoa que está ali A fazer alguma coisa Mas você fala mal De essa pessoa Vem e lé repas-tua Vem e lé repas-tua Repas-tua, vem e lé, ao Senhor Vem e lé repas-tua Vem e lé repas-tua Vem e lé repas-tua Vem e lé � haga Vem e lé repas-tua Vem e lé repas-tua Vem e lé repas-tua Vem e a tua pute Vem e a mão-lou Vem a mão- центro Vem e a tua priara Vem pale Vem piara Vem e est-il Vem arriba Vemrios O que você lhe pode fazer? A gente não pode te ajudar a te ajudar. Se te ajudar a te ajudar a te ajudar a te ajudar. Como é que se você lhe pode receber o tipo de trabalho? Quando você lhe pode ter e te ajudar a te ajudar a te ajudar às vezes. Está para te ajudar a te ajudar a te ajudar a te ajudar. É que o teu problema será que uma pessoa é que você está com a outra. Menin. O que você tem com alguém? Tudo? Tudo. Faz que algo com nada. Então vai ficar com nada, não vem? Já vai viver com nada, duas 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 engibras, e? Quando você perde quando se sente Phone Wasapua, ele pode responder. Adete, você vai me botar comima. Já vai sentir em uma irmã muito boa sinal. Deis e de assistir. Foi aminha viu. e não venha a prier de Deus se tiver um problema em conta de Deus vem e me retorna a Deus e não venha a prier de Deus se tiver um problema em conta de Deus vem e me retorna a Deus o Senhor te pardonnerá meu irmão não venha eles ele é usado ele é um membro que Deus vem és Vem e Jesus meu irmão Eu sou um foneur, mas armado. Amém. Amém. Diz a Deus o Senhor, eu sou um foneur. Eu não pego a díl. Como é que a gente tem a díl. A díl, a díl, não pego a díl. A díl, não pego a díl. Não pego a díl. Não pego a díl. A díl, não pego a díl. A díl, não pego a díl. A díl, não pego a díl. E é algo que é obrigada. Que você não quer. Como você quer. Como você quer. E quando você quer a díl. Sabe já que a díl. Que em suas casas. Que a díl, não pego a díl. O Senhor não é lá. Amém. Amém. Tê só que o senhor não é para. A díl, não pego a díl. Não pego a díl. E a díl, não pego a díl. Não pego a díl. Se eu sei. É malo, agora pego a díl. Se eu sei. Vão todas as barras. Vão todas as barras, Vão todas as barras e galgas. Isso é maler, não pego a díl. Vão todas as barras. Amém. Força de panique Como um morgaz Um mundo Um mundo Um mundo Um mundo Um mundo Um mundo Não é necessário Um mundo Um mundo Um mundo Um mundo Um mundo Eu não sei o que é o que é o que é o que é o que é. Seja aなた de inf О que é o que é o que é o que é o解 é. Eu que é o que é o que é que é o igual. Amém. Nós vamos nos levar Porque nós queremos Pria-nos-a Disponso como o meu amigo Porque ele tem um filho Porque ele tem um filho 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 Que, Senhor Eu que sou aqui Se as coisas são morrinhas Eu não me lembro Ele tem um filho Eu não me lembro Mas em todos os homens Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Mas você não me lembro Mas você não me lembro Mas você não me lembro Depois daqui Depois da prião Eu vou arrangir com ele Porque eu quero que eu seja bem Com as pessoas Mas eu também Com as pessoas Com as pessoas Eu não me lembro Que irmãs do que eu quero que eu seja bem O 2F O 2道 O 3 O 3 O que é isso? Coça, coça, coçaça, coçaça O projeto com o dinheiro Podereib a morte É a arca Pelo reforço Ele ao soldado Vamos em negócios O regime Então Existe na comissão Vamos em algum momento É uma coisa que Honeywell 10, 30 e 25 15 Certo, sim, libertei!